E aí, galerinha que não compreende nada como pode, hein? Solta a vinheta! Faz um... Grava jogando de Leslie de novo. Opa, boa pedida S2. Quero muito comprar a Leslie 3 pontos. Achei bem legal as habilidades. Muito boa ela. Bom, galera, esse aqui é o novo conjunto de emblema, tá? E vai vir com essa novidade aí que vai ter o conjunto de emblema pra descer. E eu upei assim. Eu coloquei o Grid, level 3, que dá mais 5% de roubo de vida. Coloquei o Swift, level 3 também, que dá velocidade de ataque mais 5%. E pra finalizar, onde sobra 1 ponto de 7. E aí eu upei aqui, o Weakness, deixei aí level 1. Que são 7 pontos onde você vai poder resetá-los a qualquer momento ali em cima. Eu explico isso tudo no vídeo, tá bom? Pra quem não sabe, eu deixei o vídeo explicando esse novo sistema de conjunto de emblemas. Tá? No canal. Postei um vídeo e o link tá na descrição aí nos comentários. Pra quem quiser tirar essas dúvidas, tá? Vai mudar. Vai ser assim. E agora vamos para a gameplay da Leslie. E hoje vamos para mais um vídeo de Mobile Legends no nosso canal. E a pedidos, vou aqui com a nossa querida Leslie, tá? Eu vou usar essa build Sustain DPS nela. Que é a primeira indicada pra ela. Habilidade de batalha, inspirar e conjunto de emblema de atirador. Gostaria de mandar um salve aí para o Vinícius Costa, que pediu aí pra fazer uma nova gameplay. Tinha até mais gente pedindo aí com a nova build, build de casa e tudo mais. E aí saiu, manos. E o Carlos Henrique também, que quer muito comprar a Leslie. Salve, garoto. E vai valer a pena. Salve também para o Kawan Santos e a Adriana Penteado, que pediram salve em outro vídeo. Beleza? É nóis. Pô, tô aqui tranquilaço na minha jungle, né? Vamos ver se essa Hilda vem me ajudar a fazer o mobzinho da jungle. O meu buff blue, que agora é tudo blue, né? Mas o buff serve pra todos os personagens agora. Tranquilaço, a Hilda não veio me ajudar. Eu vou ficar aqui tranquilo. E vou fazer o meu buff, né? Vou inspirar. E pra quem não assistiu ainda o review, né? As primeiras impressões dessa heroína. Eu vou deixar também... Nossa, já morreram ali na top lane. O Alpha já morreu ali, mano. Tá, eu vou deixar o vídeo na descrição. Tá? Nossa, mano. Minha top tá... Nossa. Lembrando que eu tô no modo clássico do servidor avançado aqui. E são todos gringos. São troll mesmo. Tão meio loucos, cara. A Hilda mata o Zal. Meu Deus. Que bom. Pelo menos a bot não tá tão... Perdida quanto o top. Tá, eu vou deixar o vídeo explicando as skills dela. Que é onde eu explico as skills. Perdão. Tem na descrição e também nos comentários, beleza? É bem suave. Ela tem essa camuflagem com uma habilidade 1. Cada vez que você solta uma habilidade, vai estocar a sua passiva automaticamente. A passiva dela é esse tiro mais forte aí. Com range 1.5 vezes mais longo. Tá? E aí... A camuflagem é a camuflagem. A camuflagem é 1, já falei. A segunda é a granada. Onde ela vai, tipo, soltar no range lá. Bem pouco, né? E bem próximo do inimigo. E vai dar esse salto pra trás. O rush pra trás. Se distanciando do inimigo na direção oposta da granada. PS. A granada vai empurrar o inimigo pra cima. E empurrá-lo um pouco pra trás. É um controle bem bacana. Após você utilizar aí a habilidade 1, você vai dar um dano adicional também. É bem bacana pra você combar, né? Fazer combos com... É... Tipo, sempre usando a camuflagem antes de atacar. Olha só, mano! O Zal veio pra cima de mim, procurou e não achou, mano. Com essa skill... Essa granada é muito boa pra fugir do puxão do Zal, mano. Caramba! Toma! Toma, Zal! Toma, Zal! Não! Eu tô sem ult ainda. Mas vamos lá. Vou tentar pegar essa Rafaela. Vamos camuflar aqui. Caramba, frenético. Olha só! Meu Deus! Eu consegui matar a Rafa e ele. A Rafa já foi morta e eu nem percebi. Olha, eu tô procurando aqui, mas eu tô 2x0, KDA. 2x0, perdão. Meu Deus do céu! A Lesley é muito insana, pessoal. Eu habilitei a ultimate dela. Simplesmente a ult dela é sensacional. Você vai travar o inimigo e dar 4 tiros, mano. 4 tiros insanos no inimigo travado, independente do range que ele tiver. Você vai escolher o seu targetzinho. Óbvio que vai ser o que menos HP. Você pode deixar isso automático. Você vai escolher ali em cima. É pra aparecer as carinhas dos personagens que você quer travar o target, né? Aí você pode muito bem usar esta ultimate da melhor forma possível. Maluco, eu tô amando essa DC. Eu amo a DC. E provavelmente eu compre, tá? Vai ser lançado, eu acho que em 8 de janeiro. O Hellcunch vai sair. Hoje tava previsto pra sair. Hoje no servidor BR. Hoje não. Não, perdão, gente. Perdão. Hoje é segunda. Na terça, né? Tô meio perdido aqui. E a faixa, acho que dia 20... Acho que dezembro ainda. Ó, olha. Venha me dar o puxão. Venha. Tome ult. Tome ult. 2, 3, 4 por um pouco, velho. Ainda acertei a Rafa. Acho que saiu do target dele. Olha só que interessante também essa observação. Não sei se vocês perceberam. Acho que no último hit a Rafa passou na frente. O target, eu não sei se foi pra ela. Olha só. Com o B aqui. Usei a habilidade 1. Usei a granada. Vou ter que sair. Me camuflei. Saí. Levei muito dano. A Hilda não se aproximou aqui pra me ajudar. E eu vou voltar base. Maluco. Essa gameplay tá frenética. Eu não achei que... Eu pensei que ia lagar muito. Tá lagando. Tem um segundo de delay. Meu Deus, o servidor teste é lagado. Mas tá dando muito bom. Eu acho que eu tô acostumando a jogar com esse lag. Imagina aí quando eu fizer gameplay com a Lesley sem lag no nosso servidor. Sem lag não. Meio que impossível, né? Que o Mobile Lesley é lagadinho também. Mesmo servidor normal. Mas aí, imagina aí, mano. Com 30 de MS e tudo mais. Ah, poplane, né? Levaram o torre ali, mas acabaram morrendo. O Zawiyun tá aqui. O próximo da minha Ruda com tudo. Tô camuflado. Tentei jogar granada nele. Errei. É o que eu tava falando do lag aí. Meu Deus, fui encurralado. Corre. 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 Consegui. Nossa, velho. Nossa. Meu Deus, por pouco. Por pouco. Minha Ruda tá trolando. Como é que ela vai lá pra cima do Zaw sem necessidade, né? Ela tem que se manter aí na lane. Essa build aí que eu tô fazendo pra ela é muito boa, tá? É a segunda vez, PS. É a segunda vez que eu tô jogando com ela, tá? Primeira vez só foi pra testar mesmo e falar as primeiras impressões. Tomy Hutt. Deixa eu ver se vai mudar o tacho. Não mudou, não. Ficou travado nele, ó. Foi impressão minha na primeira vez. Então... Vem, Zaw. Vem, Zaw. Matei, véi. Meu Deus, o Zaw veio de novo procurar alguma coisa. Não achou nada. Sontei a granada nele. Saí do puxão. Ainda levei o Zaw e um, véi. 3x0, infelizmente, perdemos o Torre, né? Porque a Hilda tava morta. Mas foi muito bom. Mitei agora, moleque. Moleque, sem HP nenhum praticamente, com um segundo de Demand Lag, eu consegui sair de dois puxões dos Zaw seguidos. Eu não sei se foi nem três, nem contei. Mas, mano... Se esse Zaw não conseguir me puxar nessa gameplay, velho... Vai ser muito mítico. Vai ser... Épico. Não. Decida-se, ué. Vai ser muito lindo, véi. Olha só. Vou fazer meu buff aqui. Ah, a Layla tá dando... Deu bom lá na top, hein? Olha só o Alpha. Matou ali o inimigo, tá? A Rafaela e ela voltando, poderia ter avançado mais além, né? E a Layla tá dando um pau ali no Clint, meu irmão. Na mid lane, terminei a botinha. Ah, tá na recomendada. Botei uma bota de redução de intervalo. Mas eu preferi, né? Desceu, eu sempre boto bota de velocidade de ataque. Então, isso aí já foi uma modificação que eu fiz, beleza? Tem a Rafaela e o Zaw ali. A gente tem que fazer de tudo pra levar essa torre, véi. Olha só. Inspirar. Tome o ult. Eu usei a ult logo pra dar muito dano nele. Forçar ele a dar uma recuada. Olha só. Vamos ver se eu consigo matar. Precisar essa Rafa. Mano, tá tenso. Não deu, não. E a Hilda se mata, né? A Hilda fica se matando ali de boas. Cuidando os caras. Vamos tentar assolar essa Rafaela aqui. Pera aí. Ela não tá me vendo. Soltei a granada. Vem, Rafa. Vem. Vou bater nos meninos. Vem, Rafa. Vem, Rafa. Pera aí. Ela vai voltar. Ai, toma. 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 Toma, meu filho. Você vacilou. Meu Deus do céu. Ela é muito... É muito insana, velho. Essa DC... Ela veio até como assassina. Ela vai vir como... Atirador. Colher. Assassino. E outra coisa lá. O assassino eu até entendo. É por causa dessa camuflagem. Que é muito insana. Ela vai valer muito a pena. Estou jogando contra players normais, tá? Contra os gringos aqui. Tá lagado. Mas tá dando bom demais. Vamos tentar catar esse kill aqui, ó. Clint. Olha lá. E logo a pedala lá. Horrível, né? Mas tá bom. Vamos lá. Dar uma avançadinha aqui. Eita. Trocação lá embaixo. Deus do céu. Nossa, o menino tava me matando. Nem vi. Ainda bem que eu sou até a granada pra... Propositalmente mesmo. O Zal acho que vai fugir lá embaixo. Fugiu. Ai, Freya morreu com o Alpha. Meu Deus. Granadinha. Saiu. Ainda assim a Rafaela me acertou a 2, hein? O range da Rafaela tá alto pra caramba. A Laila chegou aqui. Vamos com tudo, Laila. Muito dano, né? E tô level 8. Ainda tirei 555 de crítico. Usei espirar aqui, mas... Veio, travou. Tá travando, velho. Tá andando sozinho. Tá travando, tá travando. Meu Deus, travou. Não! Meu, cadê? Jesus Cristo, velho. Travou. Avisei antes que tinha travado. Eu fui botando pra frente e o negócio não foi lá. Até lá... Meu Deus, que saco, velho. Pensei que ia ser um Perfect Game. Bom, não tinha morrido nenhuma vez, velho. Travou aqui. O bicho tava andando sozinho, na moral mesmo. Que isso, mano? O OMS nem vira, né? Ele fica 283 direto. E ficou o Tote ali bugado também. Não sei o que tem isso, não, velho. Aí, tome, tome. Tome. Dando diminuído do crítico, vocês viram? Tem 300 de pouco só. Ela provavelmente deve ter fechado algum outro item de defesa. Vamos perder torre aqui. Eu vou me camuflar e cê fora. Vai lá, ele se mata aí. Toma. Eita, que ulti delícia, mano. 4 tiros. Bazucada, velho. Isso aí, eu dei uma espécie de outro tiro ali adicional. Vem, Laila. Oxe. Tava batendo no Clint ali. Quase eu mato a Rafaela. A top lane tá complicada. Cadê a Hildo? Eu acho que tô achando que essa Hildo do meu time é meio... É... É boot, velho. Deve tá off esse porcaria. Não é possível, não. Muito ruim. Clint tá insistindo aqui no mid, né? Já era. Poxa, a gente não pegou, não, ó. Mas, mano, a compensação eu matei. Mas, cê viu? O Granada foi na direção B e não pegou. Ah, levei, né? Vamos lá. Vamos na top lane aqui agora pra ver. 5 barra 1, hein? Opa. Cê me dou lagado, hein? Bom demais. Olha só quem vai morrer agora. Toma, toma. Voltar. Só pra tirar onda. Toma. Toma. Meu Deus, velho. Muito gostoso jogar com ela. Mega Q do Alpha. Alpha tá bem demais aí na partida. Conseguiu só lá a freia aí mais cedo. Olha quem... Olha quem chegou aqui. Olha quem chegou aqui, seu pesadelo. Olha. Olha. Olha, Rafael. Eita. Olha, Rafael. Olha, Rafael. Se você tivesse de útil, eu tava na sua cara agora. Você não fugir. Mas, você não vai fugir, não. P.K. Uh! Terminei o Fantasma Scarlet. O Fantasma Scarlet, alguns gostam de chamar assim. Não tá também na build, né? DPS. Burst DPS, sei lá. Dando pro segundo. Acho que é isso mesmo. E eu botei também nessa build. Foi bacana pra ela. 7 barra 1. Vamos lá. X1 contra o Clint aí. Vamos ver se dá bom. Por enquanto, tô em vantagem. Se ele continuasse aqui. Testa comigo aqui. Ele não ia aguentar, não. Vamos lá. Voltar. Ele deu muito dano agora. Vou ter que fugir dele. Vou sair bem aí com a granada. Vou voltar à base. Não. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Pera aí. Dá pra levar a torre? O que tá lá em cima? Dá pra levar a torre. Eu fiquei esperando a ver se o Clint aparecer ali na tela pra poder voltar. A torre foi destruída. Ainda levei a torre. Vou fazer agora a lâmina de desespero, né, mano? Vou apelar mesmo. Lâmina de desespero normalmente é o item que a gente faz pra fechar a build. Mas eu já tô fazendo logo aqui. Pra... Né? 7 barra 1. Tô fidado. Vamos lá. Matar mais um, será? Toma. 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 E ult. Já era. Deus do céu. Que personagem é essa? Sensacional. E outra coisa. Se vocês observaram, no conjunto de emblema lá de ADC que eu coloquei, de atirador, a última habilidade, né, ela deixa... ela é da redução de velocidade de movimento do inimigo. E fora outros benefícios, é muito insano, velho. Muito bom. 9 barra 1. 9 barra 1. Meu Deus, velho. Muito dano. Muito dano mesmo. Vou comprar. Super recomendada. Alguns vão dizer que vai ser mais um câncer aí, mas de ADC, os ADCs estão necessitando muito de buff, mano. Os ADCs já foram muito melhores. Oxi, já acabou a partida. Meu Deus, é o GG. Vigi, a Freya tava com skin épica, olha só. Então é isso aí, galerinha. Este foi mais um vídeo do nosso canal. Espero que vocês tenham gostado. Olha, tá bugado ainda, não tem a foto dela. Deixe seu like, comente e se inscreva no canal se não é inscrito pra acompanhar os próximos vídeos. Tem gameplay da Lesley MVP. Build super recomendado aí pelo ComoPod. Já fiz dois itens aí iniciais, mas a bota aí ia fazer a lâmina do desespero. Provavelmente um item de penetração física e de crítico. Um abraço e tchau.